Item 14, processo 48.500, 30.08.2014-27, recurso administrativo interposto pela geradora de energia do Estado do Mato Grosso, S.A., em face do autoinflação 2 de 2003, da Ager, Agência de Regulação do Serviço Fuso Delegado do Estado do Mato Grosso, em decorrência de fiscalização na PCH Santa Cecília, que verificou, entre outros itens, a adequação e o cronograma de implantação. Diretor, relator, doutor José de Rosa. Em 2 de maio de 11, foi realizada fiscalização no local de implantação da PCH Santa Cecília. Em consequência, a ação fiscalizadora foi emitida em 20 de maio de 11 e o TN nº 8, 2011, e o relatório de fiscalização da PCH Santa Cecília nº 8. Na ocasião, foram registradas duas não-conformidades. Em 26 de junho de 12, foi emitido o relatório de fiscalização, parte integrante do TN nº 15, de 12. Desta feita, foi constatada uma não-conformidade. Em 19 de março de 13, foi realizada nova fiscalização na central, resultando emissão do relatório de São Cecília nº 3, de 13, parte integrante do TN nº 3, de 13, da Ager, ambos emitidos em 24 de abril de 13. Na ocasião, foram registradas seis não-conformidades e duas determinações. A Germat apresentou manifestação nos respectivos termos de notificações listados anteriormente. Em 10 de dezembro de 13, foi lavrado o alto de infração com aplicação da penalidade de mudo do grupo 3, no valor de R$ 48.217, em razão da Germat ter descumprido o cronograma de implantação da PCH Santa Cecília e por ter descumprido a determinação de encaminhar relatórios mensais do progresso da usina. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face da auto-inflação 2, de 2013, da Ager, que em juízo de reconsideração constatou a intempestividade do recurso, razão pela qual a procuradoria opina pelo não-conhecimento. Primeiramente, como destacar que o recurso é intempestivo, conforme destaca a Ager, na análise do pedido em consideração da auto-inflação. A tempestividade do recurso é requisito e essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme determina o artigo 43, e a intimação foi recebida em 19 de 12 e 13, numa quinta-feira, situação em que o prazo expirava no dia 29 de 12 e 13. Sendo assim, tal prazo foi prorrogado ao dia 1º útil, dia útil subsequente, 30 de 12. Em 3 de 1, a geradora, a Germat, solicitou a prorrogação de prazo. O recurso somente foi protocolado em 27 de 1 de 14. Nessas circunstâncias, por não visualizar qualquer legalidade no âmbito do processo, quando foi dada ampla defesa de direito ao contraditório para recorrente, também não vejo argumento para analisar o método mesmo. Diante do exposto e do conto do processo, voto por não conhecer do recurso da geradora de energia do Estado de Mato Grosso, a Germática contra o PCH Santa Cecília, ante a intempestividade verificada, mantendo na íntegra o áudio de infração número 2, que aplicou penalidade e mútuo de R$ 48.217,20. O valorismo deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, a diretoria decidiu por conhecer do recurso ter posto pela geradora de energia do Estado de Mato Grosso, Germática contra o PCH Santa Cecília, ante a intempestividade verificada, decidiu por não conhecer do recurso, retificando então, a diretoria decidiu por não conhecer do recurso da geradora de energia do Estado de Mato Grosso, GERMAT, PCH Santa Cecília, ante a sua intempestividade, mantendo na íntegra o áudio de infração 02-2013 da AGER, Mato Grosso, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 48.213. Próximo item.